Não pode ser. Eu sou o herói? Acha a espada Zenithiana e serve os portões para o mundo sombrio. Bom, é que eu não posso te deixar sozinho nessa. Você está mesmo vivo. Novos amigos e despedidas. Inúmeros desafios e um inimigo formidável. Nadia! Seu maldito! Dragon Quest, your story.